Conta-me a velha história Suave condução De meu Jesus e sua glória De Cristo e seu amor Com calma e com paciência Pois quero alcançar A pura do mistério Que Deus nos pode amar Conta-me a velha história Velha e sublime história Conta-me, pois, a história Do meigo salvador Fala-me com doçura Do meigo revertor De seu amor e sua graça Pois sou um pecador Sim, para o meu conforto Em tempos de aflição Repete a velha história De amor e salvação Conta-me a velha história Velha e sublime história Conta-me, pois, a história Do meigo salvador Subir deste mundo Subir deste mundo Cobrir do céu a luz Repete, então, a mesma história Conta-me a velha história Velha e sublime história Conta-me, pois, a história Do meigo salvador O queげ мой salvador Conta-me, pois, a história Toda-me, pois, a história Conta-me, pois, a história Conta-me, pois, a história